Fala família, Alex na área, hoje tem uma grande surpresa pra vocês família, um sonho que está sendo construído e que em breve vai estar pronto. Conheçam a casa de praia. Vamos conhecer então a nossa casa de praia. Daqui vai sair muitos vídeos, muitos churrascos. É muito grande, cara. Muito grande mesmo. Ai, o Fernando tá apinando. Esse daqui não para. Isso aí, vambora. Vamos preparar essa casa aqui pra uma churrasca. Olha o tamanho do mato. O trabalho só tá começando, galera. Opa! Acabei de tomar uma mordida da formiga, mas tá valendo. Estamos aqui pra isso. Então, galera, vamos conhecer a estrutura aqui da nossa casa de praia. Olha o tamanho dessa sala. Sala ampla, cozinha americana. Vamos conhecer a cozinha, galera. Pra vocês terem a ideia do tamanho da cozinha, tem uma caixa d'água enorme aqui dentro. Vamos lá, galera. Aqui é a parte da área, onde vai ter aqui maquina de lavar, pia, diversas outras coisas. Aqui é a outra parte livre em volta da casa, pra vocês verem o tamanho do terreno. Vamos lá, vamos continuar, galera. Vamos lá. Estamos entrando aqui agora na parte do corredor, galera. A parte que vai pros quartos. Só que antes dos quartos, tem um banheiro aqui. Olha esse quarto aqui, o primeiro quarto. Quarto amplo. Muito bom o espaço. É isso daí. Aqui que vai dormir meus amigos, a rapaziada aí do churrasco, galera do audiovisual, da fotografia aí, dos casamentos. Quando a gente pegar casamento aqui na parte da Arraial do Cabo Buzzi, vamos dormir pra cá. Esse daqui é o quarto exclusivo, né? Sabe por quê? Quarto maior da casa. Esse daqui é a suíte. Vamos ver aqui o banheiro. Banheiro amplo. Maior banheiro da casa. E é isso daí, galera. Esse é um tour pela nossa casa de praia. Que vai sair muitos vídeos bacanas, muitas coisas legais. Tô aqui na obra, junto com a família, ralando, batalhando muito aí, pra gente realizar esse nosso sonho de ter a nossa casa de praia pronta. Falta pouco, galera. Só falta o acabamento. E é isso daí. Acabou não. Vamos conhecer aqui também a parte de trás. O espaço é muito bom. Espaço muito amplo. Então agora é só o acabamento. A parte final, mas pra quem sabe também é a parte mais cara. Mas vai dar tudo certo. É isso, galera. Acompanha o vídeo. Ainda vou mostrar mais coisas que vai acontecer no decorrer desse dia. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida passada. Fala, galera. Acabou de chegar material. Vou aqui filmar pra vocês. Vou jogar aqui um caminhão aqui de terra. Ó, exclusividade, hein, galera. Olha a nossa casa de praia aí, galera. Tamo a mil, tamo a mil aí na casa de praia. Vamos ver caindo aqui aí, ó. Ativou só a areia não, galera. Ativou cimento também. Cimentinho aí. Já perdi a conta, galera, de quantos carrinhos já levei lá pra fora. Tudo de mato, terra. Olha a altura do caminhão lá. Depois vai partir todo mundo pra onde? Depois do churrasco. Praia? Todo mundo pra praia. Todo mundo aí aproveitar. Prainha. Cabo frio. Búzios. Isso aí. Rael do Cabo. É só acompanhar. Casa de praia. Aí pensa que é fácil isso aí no YouTube aí. Pensa que é fácil isso aí no YouTube, ó. Olha lá. É, galera. Quem disse que eu vim pra Arraial pra tomar um banho de praia, pra ir no lago, passear. Tamo aqui ralando. Ralando e muito. Mas o bacana, o legal é que estamos com toda a família. A gente sabe que todo sonho não é fácil. A gente precisa trabalhar muito. A gente precisa se esforçar, suar. E essa palavra que eu deixo pra vocês, galera, que seguem aí meu canal. Curtem, dá essa força. Curtem bastante. Porque eu vou trazer muitas novidades. E é isso. Pra gente realizar esse sonho daqui, não é fácil. Exige tempo, esforço, trabalho. Mas no final tudo dá certo. E daqui vai sair muitos vídeos. Vai ter vídeo indo pra casa de praia com meus amigos. E vai ter muita coisa. E a gente vai se divertir bastante. Vai ter muito conteúdo pro canal. É isso daí, galera. Acompanhe o canal. Em breve, novidades. Curtam. E até o próximo vídeo.